Tocídio Esmeraldina, sou Arley Menezes, vice-presidente de futebol do Goiás Esporte Clube Tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês Nossa nova contratação, mais um reforço para o campeonato brasileiro Todos vocês sabem da importância e da nossa missão que é trazer o Goiás novamente para a Série A Está aqui o Apodi e é com muito prazer Apodi Eu passo para você a nossa camisa, o manto sagrado Esmeraldino A camisa do Verdão, seja bem-vindo, sucesso, que Deus te abençoe Que você possa realizar aqui tudo aquilo que te consagrou no futebol, tá bom cara? Com muito prazer que eu passo as suas mãos, com muita felicidade em nome de toda a torcida Esmeraldina e de toda a diretoria Na verdade é obrigado né Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui Obrigado a você e a todos que fizeram o esforço E quer dizer que é um privilégio e é um grande prazer e uma honra poder vestir essa camisa A gente sabe da responsabilidade que temos Então vamos trabalhar para que a gente possa levar ele de volta para o lugar onde ele merece Beleza, então pode vestir Alô Nação Esmeraldina, meu nome é Apodi, tenho 34 anos, sou lateral-direita Sou mais um dos jogadores que chegam para ajudar a equipe, né, para ajudar o maior do Centro-Oeste E estou muito feliz de vestir essa camisa, né E em busca do objetivo principal nesse ano que é levar o Goiás de volta onde ele não deveria nunca ter saído Já tinha tido algumas oportunidades teoricamente de vir para o Goiás e acabou que ela não se concretizou Por algum outro motivo, eram outras situações E nesse momento ela acabou acontecendo, então estou muito feliz Sou já sou um jogador bastante experiente, né, já tenho 34 anos Já rodei por diversas equipes no Brasil, né, equipes importantes, boas equipes, né O meu último clube foi a Ponte Preta, mas já passei por vários, né Já sou um cara de uma certa experiência e venho para ajudar Tanto com essa experiência, mas também com entrega e determinação Sou um lateral ofensivo, né, essa é a minha principal característica, né, sempre foi Então, diria que sou um cara mais ofensivo até mesmo do que defensivo Mas o importante é estar dentro, é ajudar a equipe das duas maneiras Tanto defendendo como atacando Joguei fora do país também Joguei no México, joguei no Japão, na Rússia E tive outros... também tive na Arábia, né, mas... Claro que a maior parte da minha carreira foi no Brasil, né Comecei no Vitória, lá atrás e passei por várias equipes como Bahia, Santos, como Chapecoense, como Cruzeiro E algumas outras contra o CSA, então já sou um jogador com uma boa experiência E também com uma pequena bagagem que espero que possa ajudar ao nosso grupo, né Nessa temporada que a gente tem tão importante para o clube É, eu não posso falar que eu sou um jogador especialista em Série B, né Eu tô indo... eu vou participar da minha terceira agora, né Tive o privilégio de jogar mais na minha carreira, mais na primeira divisão Mas, sem dúvida, é uma competição muito difícil, né E esse ano é uma das mais difíceis, porque tem muitas equipes gigantes no Brasil que acabaram descendo Inclusive uma é o Goiás, então nós temos várias equipes postulantes ao acesso E, sem dúvida, não é só uma delas, né Assim como Cruzeiro, Botafogo e Vasco e outras Então a gente vai buscar o nosso lugar dentro dessa competição A gente sabe da dedicação que a gente vai ter, do empenho que precisa Mas, sem dúvida, a gente vai deixar tudo lá dentro Para que, no final do ano, a gente possa coroar, né E festejar o acesso Eu vou me entregar o máximo Assim como eu sempre fiz em todos os clubes E aqui não vai ser diferente, né Sem dúvida, você vai ter um guerreiro dentro do campo Ou um cara que vai se doar o máximo Um cara que sempre vestir essa camisa vai saber da responsabilidade que tem E o peso que ela tem E que dentro do campo vai se empenhar E aí dá tudo para que venha trazer alegria ao torcedor E aí dá tudo para que venha trazer alegria ao torcedor